O interesse principal que é do município, o projeto é muito claro, depois de aplicado esse desconto, o que a justiça quando vai fazer esse cálculo, ela coloca juros, correção, mais, não sei o que, continua lá, e aí chega um valor que muitas vezes até ultrapassar a questão, esse valor que o município deve apagar os cidadãos, que sai mais ou menos, pelo menos parecido com o que foi desejado para trás. Não vamos confundir, tem nada que foi levantado, a questão do INSS, gostaria de dizer que realmente essa questão do cidadão é voltada só a pessoas que tem processos judiciais, podem ser de diversas causas, gente, não é só uma questão de servidor, o servidor que desde hoje recebeu em 2008, entrou, aí existem esses casos que eu acredito que não vão acontecer mais, não é uma realidade que acontece mais, graças a Deus. mais, assim, o processo, o Teixeira, ele vai ter o mesmo rito, certo? Quando ele chega lá, quando ele transita em julgado, o tribunal faz um cálculo, por exemplo, vou colocar a condenação no valor de dez e demais, eles fazem todo o cálculo, atualização monetária, juros, certo? Aí ele chega no valor global. O acordo, ele é feito em cima do valor global, certo? Então, o valor que o credor já ia receber, que a pessoa que mudou o processo e faz no município, já ia receber em cima daquele valor, é feito com a conta. A gente vai ter um desconto aqui de tantos por cento, aí vai ficar tanto, e a gente vai passar lá em 2008 parcels, certo? Então, assim, tudo é feito pela justiça, não é a obra de município.